Obrigado por nos visitar, mas não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações. Salve, salve, família do Ciência e do Amp. Vocês sabiam que hoje é o dia da bondade? Ah, não acredito. Então não se pode falar mal, só bem das pessoas que vocês trabalham em comum. Ih, já me dei mal, Joe, desculpa, cara. Foi mal. Desculpa, hoje é dia da bondade. Te amo, não, hoje é dia da bondade, tem que me desculpar. Você tem que desculpar porque é o dia da bondade. Amanhã você se vinga. Amanhã você se vinga. Mas hoje... Hoje é isso. Pronto. Com os equipamentos que temos na Terra hoje, é possível fazer um som na Lua? Ah, interessante. Se não, como que os palmeirenses usam? Então, isso aí, Brunão, você pode fazer o som. O Metallica fez um show uma vez na Antártica. Olha. Você já viu isso aí? Não. Ele levou uma galera pra Antártica, lá não podia o som se propagar, porque senão ia dar avalanche e tudo. Então, ele pôs todo mundo num lugar, todo mundo de fone de ouvido e um show silencioso. Mas em cada pessoa, tava rolando Metallica. Eles fizeram esse show. Que legal, cara. Então, na Lua daria pra fazer isso. Todo mundo de fone, você toca aqui e o som vai pra... Mas isso que eu queria entender, a Lua, o som, ele precisa doar pra se propagar. Isso, aqui a gente precisa. Eu falo aqui e vai mexendo a partícula até chegar em você. Isso aí. Certo. Na Lua, se eu boto um fone, eu não precisaria doar... Tá, mas eu tô com um capacetão. Isso. Ah. Por isso que a gente se comunica com o pessoal. Na Lua, eles falam. Dentro do capacete tem ar, aí o fone... Ah, tá. Agora, se eu... Bom, a temperatura me explodiria se eu saísse da minha roupa, né? Agora, se eu pudesse tocar na Lua assim, se eu ia tocar a sua guitarra, não ia. Não ia sair nada, né? Nada. É interessante tocar e não ver nada acontecer. Engraçado que a corda ia vibrar. Aham. Talvez até mais, né? Mas ela não ia produzir som. Sem resistência do ar, sem nada. Toda aquela emoção, né? Tocando e... Só que ela não ia produzir o som. E o silêncio, olha que maravilha. Eu sou fascinado pelo silêncio, apesar de fazer muito barulho, inclusive. Quando eu chego em casa e minha mulher tá dormindo. Entendi. E aí, o que você achou disso tudo? Deixa aí nos comentários. Só não esqueça, não precisa xingar nem ofender ninguém. Deixa o seu joinha. Não custa nada e nos ajuda demais. Convide seus amigos. E aí, o que você achou disso? 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 Obrigado.